O Internacional de Porto Alegre foi buscar uma vitória importante em Curitiba. Venceu o Curitiba 3 a 0 com gols muito bonitos. Veja a bobeada da defesa do Curitiba no primeiro do Inter. Gardel deu de presente para Jair, que da intermediária encobriu o Mazaropi 1 a 0. No segundo, Jair cobrou uma falta da intermediária, mas saiu uma bomba e Mazaropi não pôde fazer nada. Bola no ângulo. Mário fez embaixada na intermediária e fez o passe para Dilson sozinho. Ele avançou e quando Mazaropi saiu, só colocou Inter 3 a 0. Mário fez embaixada em Curitiba 3 a 0.